Sabe aquele jogo que você não sabia que queria? Então, Icky traz uma arte magnífica por dentro e por fora, tá? Tem componentes muito bem feitos, muito bem apresentados. Ele fica lindão na mesa, é de encher os olhos. Mas será que o jogo é tudo isso mesmo? Este episódio tem o apoio da Bravos Jogos. Muito mais que uma loja, seu lugar de diversão. Icky, um jogo dos artesãos de Icky. Icky é um jogo de estratégia que se passa no Japão durante o período de Icky. De Icky, 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 de Icky. Ao longo da rua principal de Neonbache, muitos lojistas de diferentes ramos de atividades estabeleceram suas lojas e ficavam convidando os clientes para fazer negócios. Próximo dali, havia um mercado de peixes onde muitos barcos chegavam com sua pesca e onde você podia ouvir as vozes dos pescadores e de seus clientes. Morando em casas ao redor da rua principal, essas chamadas de nagaias, artesãos e mercadores com diferentes habilidades ajudavam no apoio às pessoas comuns de Icky. Dizia-se naquela época que haviam entre 700 a 800 diferentes profissionais e muitos destes profissionais únicos estão retratados nas cartas deste jogo. Fabricantes de lanternas ou leques dobráveis, fabricantes de tatames, entalhadores, mascates, vendedores de sushi e tempurá, geixas e atores de kabuki. Viva durante um ano inteiro em Edo e tente se tornar o melhor Edoco, filho de Edo, participando do bem-estar e da prosperidade de Edo e de seus cidadãos. Contrate personagens com diferentes habilidades, faça-os trabalhar na rua principal de Neonbache e aumente a experiência deles até chegar à honrosa aposentadoria. O vencedor será um jogador com maior quantidade de Icky, um conceito filosófico do período de Edo que representa a maneira ideal de se viver uma vida cívica. E aí pessoas, eu sou Ido Reis e você está no canal 3Dus, no Revisão de hoje, que eu prometo não ser tão Revisão assim, vai ser um pouco mais enxuto. A gente vai falar sobre o Icky, que é um jogo que está saindo agora, saiu já, já está disponível para venda na Conclave Editor, é um lançamento show de bola. Ele tem o tema do Japão feudal, onde nós somos líderes de artesãos no Império de Edo, certo? Então todo jogo vai se basear em ações que a gente vai fazer junto desses artesãos que a gente vai estar contratando, né? Eles vão estar se aposentando, vão nos trazer benefícios também. Icky é um jogo de 2 a 4 pessoas, 2 a 4 jogadores, né? Dura mais ou menos aí uma hora, uma hora e meia. E, cara, a primeira impressão que eu tive dele era que ele era um jogo que seria super pesado, super complexo. Por quê? Deixa eu dar um ladinho aqui. A gente olha o tabuleiro dele, ó, e ele tem muita informação, muita informação, certo? Então ele é bem cheio, bem trabalhado. Só que depois que tu vai pegando a iconografia, tu vai vendo que ele é um jogo super simples. Super simples. Ele vai durar aqui, ó. Deixa eu virar aqui de ponta cabeça. Aqui, aqui, perto. Aqui, ó. Aqui ele vai ter o decorrer das rodadas. E sim, é assim mesmo. Sim, tá de frente pra cá e lá tá de frente pra lá. Isso aí mesmo. Isso aí que é diferentoso, né? Nesse tabuleiro. Então aqui a gente vai ter o decorrer das rodadas. A cada 3 rodadas vai ser equivalente a uma estação. Então são 12 rodadas normais no jogo. Só que lá no final a gente tem a 13ª rodada, que é o dia de ano novo. Que é, digamos assim, a rodada final que tem algumas peculiaridades sobre ela, certo? Bom, o jogo, não vou explicar assim como é que funciona o jogo propriamente dito. As regras não vão estar nesse vídeo. Aqui a gente só vai dar um compilado geral pra você ver como é que funciona mais ou menos, tá bom? Bom, aqui a gente tem aqui essas nagaias, eu acho que é. Eu não lembro agora a tecnologia correta, mas a ideia é que a gente vai colocando aqui os artesãos, tá? E todo jogo vai se dar nessa rua aqui, essa rua principal de Edo, tá? Então a gente vai ter os nossos trabalhadores, nosso personagem que vai estar andando por aqui. E onde ele para, ele faz a ação ali daquela nagaias, tá? Vai poder fazer a ação ali debaixo. E também ações dos artesãos que vão estar alocados ali, né? Então pode ser um artesão de outro jogador, pode ser o seu próprio artesão. Então são ações que você vai combando, né? Então ali além de fazer a ação de comprar peixe, você pode fazer a ação também dos artesãos. Na ordem que você quiser, isso é muito legal, tá? O que mais que a gente tem aqui? Além disso, aqui nessa parte do tabuleiro, a gente vai ter os Iks. Iks também não é só o nome do jogo, também é o nome dos pontos de vitória. A gente vai adquirindo durante a partida. Ele é representado por essa florzinha de cerejeira, essa florzinha rosa, né? A gente tem também alguma iconografia com florzinha vermelha, que são os Iks, os pontos de vitória, que a gente consegue no final da partida. Mas a gente vai falar sobre isso um pouquinho mais adiante. Esse quadro aqui é muito importante. Por quê? Entre cada rodada, a gente vai ter algumas fases, tá? A primeira fase é mais ou menos uma fase de planejamento. Começando pelo primeiro jogador, ele vai posicionar o seu ajudante aqui em uma dessas cinco opções, certo? Que vai definir o quanto que o seu personagem principal, né? O quanto você vai andar naquela rua lá. Tá? Então a gente vai ter um pequeno planejamento aqui. O primeiro jogador escolhe primeiro, né? E a gente pode fazer o quê? A gente pode andar 1 a 4 e ter uma pequena penalidade. Então você pode andar o quanto você quiser, praticamente, né? De 1 a 4. Ou você pode andar só 1, ou só 2, ou só 3, ou só 4. Exatamente. Tá? Então, tá, mas como é que funciona isso daí? Muito simples. Lá na rua, a gente vai começar daqui, a gente vai dar 1, 2, 3, 4, sempre no mesmo sentido. Então a gente vai ter um movimento ponto a ponto planejado por isso aqui. Só que tem um porém aí, né? Essa primeira ação aqui seria muito forte. Só que, antes de a gente mover aqui, a gente pode contratar novos artesãos. E aí é que entra o culo do gato. Porque a gente vai ter várias cartinhas de artesãos que vão estar disponíveis durante a rodada. São 4 por rodada, certo? Todo artesão que não for contratado, ele vai receber uma bonificação de moeda. Tá? Então, antes de a gente fazer aquele movimento ali planejado na fase anterior, a gente vai poder contratar um desses caras aqui. Se a gente não quiser contratar um desses caras aqui, a gente ganha uma bonificação de 4 moedas. 4 mons, que é o nome da moeda do jogo. A gente começa aqui, por exemplo, com 8 mons. Moedinha de 1 e os mons maiores, que são moedinha de 4. Tá bom? Então, esse aqui, o carinha do chapéu, é o nosso ajudante, que a gente vai utilizar lá para definir a ordem do turno. E esse carinha aqui com um pequeno coquezinho na cabeça seria o que representa cada jogador ou jogadora. Esse aqui que vai estar andando lá nas ruas de Edo. Não para que a gente for andar ali, né? Antes da gente andar ali. Ou a gente contrata o artesão. Ou a gente ganha 4 mons. Mas se a gente escolheu essa primeira ação aqui, que a gente pode andar de 1 a 4 o quanto a gente quiser, a gente pula a fase de contratar esses caras aqui. E isso aqui é uma dinâmica que vai render muitos pontos no final do jogo. Certo? Então, ao invés da gente contratar esses caras ou ganhar 4 mons, a gente simplesmente vai ganhar uma moedinha. Embora a gente vai poder andar o quanto a gente quiser. Só que aí tem outra coisa. Não é só o quanto que a gente vai andar aqui que a gente define nessa trilha com o nosso ajudante de chapéu aqui, que eu nunca lembro o nome em japonês. A gente vai também definir a ordem de turno. Mesmo que eu seja o primeiro jogador desta rodada, eu só vou poder escolher aqui primeiro. Só que eu só vou ser o primeiro mesmo se eu botar lá na frente dos outros jogadores. Porque a ordem de resolução também é essa. Então mesmo que eu seja o primeiro jogador, se eu coloquei lá pra andar 4 espaços, eu vou ser o último a me mover. E isso faz diferença por quê? Dependendo de onde estão os artesãos aqui, o jogador vai vir aqui, faz a ação. Então, se ele fizer a ação desse jogador aqui, desse artesão aqui, e ele for de outro jogador, esse meeplezinho aqui vai subindo. E a partir do momento que esse meeple sobe até o espaço redondinho aqui, ele se aposenta e sai do tabuleiro. Então pode ser que tenha um bloco aí também. que pode ser que você tenha se programado pra fazer uma ação, andar naquele espaço específico pra usar aquele artesão que tava lá, só que quando chegou a sua vez, o cara se aposentou. E aí você não vai conseguir fazer aquela ação. Mas não tem problema. Por quê? Mesmo que você use o seu ajudante lá pra você programar o movimento do seu jogador, do seu meeple, você pode também dar uma variada nisso aí. Por quê? Você pode andar um pouquinho mais gastando sandálias. Então, digamos que eu coloquei lá pra eu andar três espaços, aí o cara chegou na minha frente lá, fez a ação que eu queria, e aí o cara que eu queria usar lá se aposentou. E puxa vida, e agora? O que eu vou fazer? Não tem problema. Você pode se adaptar às situações das interações com os outros jogadores. Você pode ir lá e ocupar o mesmo espaço, fazer a mesma ação também. Embora não vai mais ter o cara que se aposentou, né? Mas você pode se adaptar andando mais com as sandálias. Então, digamos que eu botei lá pra andar três e gastei uma sandália, na verdade eu vou andar quatro espaços. Tá bom? Essas sandálias a gente gasta na hora de andar. Então, a gente pode se planejar já pensando em mudar um pouco a nossa estratégia, o nosso movimento. Bom, o jogo também traz aqui o tabuleiro de jogador. O tabuleiro tem aqui um pequeno resumo da ordem do turma, o que você vai fazendo nas coisas, né? Primeiro você faz o planejamento, bota o teu auxiliar lá na posição 1, 2, 3, 4, enfim. Aí depois você vai fazendo ali as questões. Você vai primeiro ganhar quatro moedas ou contratar um trabalhador, depois vai mover ali o seu pino principal, vai fazer as ações, e aí, por fim, você vai pegar o seu trabalhador de volta pra que na próxima rodada vocês façam uma nova fase de planejamento. Não sei se o nome é planejamento, mas é que eu acho que assim a gente consegue entender mais ou menos como é que funciona o jogo, tá? Muito bem, a gente vai ter aqui também espaço pra gente colecionar peixes, a gente vai poder adquirir peixes. E aí, conforme a gente vai tendo peixes aqui, né? Se a gente tiver todos os quatro peixes, a gente vai ter aqui uma pontuação de final de jogo. Se a gente tiver só três, a gente vai ter outra pontuação de final de jogo. Enfim, então a gente vai fazendo o set collectionzinho. Só que tem outra coisa, a gente não pode ter dois peixes da mesma estação, então você só pode comprar um por vez. Então, se quiser ter os quatro, vai ter que comprar peixe em todas as quatro estações. Enfim, então é mais ou menos isso daí. A gente tem aqui também umas trouxinhas de tabaco, que a gente vai ganhar uma pontuação no final do jogo. E também tem os cachimbos, que nos dão benefícios imediatos. Só que se eu tiver pelo menos um cachimbo, ele dobra a pontuação de todas as trouxinhas de tabaco. Então, aqui vai dar um resumo de tudo que vale pontos também no final do jogo. Aqui, você vai ganhar também pontos conforme as cores diferentes dos teus artesãos. Então, cada um deles vai ter esse aqui, a gente viu que era azul. A gente tem aqui o artesão marrom. Tem aqui o amarelo. Cada um deles é especialista em uma determinada área. Então, se você tiver todas as cinco cores também, você vai ter uma pontuação aqui de 25 no final do jogo. Essas pontuações de final do jogo são representadas por essas florezinhas avermelhadas. Aqui, essas florezinhas avermelhadas. Pontos que a gente ganha durante a partida são aqueles que tinha no artesão aqui, por exemplo. A gente tem esses pontinhos rosinhas, tá bom? Muito bem. E o jogo vai sendo isso daí. A gente vai andando ali pela rua, vai contratando novos artesãos. A gente vai tentando otimizar as nossas ações para tentar juntar um monte de coisa. Só que ele tem aquela ideia de cobertor curto. Não, você nunca vai conseguir fazer tudo. Ah, além disso, antes que eu me esqueça, a gente também tem algumas cartas de construções que a gente pode colocar ali ao invés de artesãos, que vão nos dar pontos de vitória também no final do jogo. Vão nos dar novas formas de pontuar, embora elas sejam um pouco mais caras. Esse é o tipo de jogo onde praticamente tudo pontua. Então, se tu gosta daquele esquema de salado de pontos, Iki é um jogo que tem que estar na tua coleção. É um tema muito agradável, é uma arte muito linda, o jogo enche mesmo os olhos na mesa. Ele fica ali bonitão. A única ressalva que eu particularmente tenho quanto à arte do jogo é que o tabuleiro tem aquele esquema, né? De que aqui é pra cima e aqui é pra baixo, né? Então, essa questão aqui do tabuleiro ficar virado, não importa a ordem que está na mesa, não importa a disposição que está na mesa, ele nunca vai estar totalmente de frente pra ti. É como se estivesse olhando de cima, assim, e ele se abrisse, não sei. Essa, eu achei, eu demorei um pouco pra me acostumar. Aqui em casa a gente jogou de dois jogadores, eu e a esposa, eu e a mãe. E tem funcionado perfeitamente. Mas ele tem essa variante muito boa que, pra dois jogadores, a gente vai bloquear um desses espaços aqui. Então, daqui a pouco tu tá se planejando pra te fazer aquela ação andando tantos espaços, só que vai estar bloqueado. Então, vai ser obrigado a andar sandálias, né? Bota um espaço menos, usa sandálias, enfim. E além disso, entre os turnos, a gente vai poder colocar novos artesãos neutros, como se representasse de outros jogadores. Às vezes pra bloquear um espaço do amiguinho, às vezes pra gente tentar pontuar mais naquele controle de áreas que vai ter no tabuleiro, né? E por falar em tabuleiro, ele é dividido em dois lados, né? A gente tem o lado pra dois jogadores, que vão ter menos espaços aqui nas lojinhas, e tem o lado pra mais jogadores, né? Três ou quatro que vão ter mais espaços aqui nas lojinhas também. Logo no início, ele dá aquele susto, porque ele enche a mesa, é um monte de informação, mas tu vai ver que as rodadas vão ser bem simples. Planejou o quanto você vai mover? Move e faz as ações, né? Pode contratar os artesãos, né? Ou pegar dinheiro. E a ordem que tu faz as ações dentro da lojinha também é a ordem que tu quiser, você não precisa fazer todas, né? Ativa o artesão primeiro, depois faz a ação da lojinha, enfim. Super tranquilo de jogar. Muito fácil de ensinar pra... Ele pode assustar aí de início, mas é muito fácil de ensinar pra novos jogadores. Ele tem... As ações são muito intuitivas, a iconografia é muito intuitiva, tem ações especiais, tem formas de pontuar diferentes, tudo que um bom euro leve tem pra oferecer. Resumo da ópera. Iki é um jogo pra jogadores que gostam de uma boa estratégia, não curtem muito dependência de sorte, que a sorte dele é bem baixa, né? Só vai definir a ordem que vem as cartas, né? Como aparecem os incêndios ali, que a gente não comentou. Se gosta de jogos leves, jogos relativamente rápidos, mas com uma dose de estratégia interessante, né? Gosta de um bom euro e que é um jogo pra você. Se gosta de rolar dados, gosta de matar monstros, gosta de desbravar uma masmorra, talvez o Iki não seja um jogo pra você. Bom, aqui em casa, como a gente é Eurogamer, a gente gostou demais. E, como eu falei antes, funciona demais pra dois jogadores. Então, tá aí, Iki é o nosso reviewzão da semana. Muito obrigado por terem assistido a gente até aqui, pessoas. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto